Jeová, Rafa Cura as famílias Palavras tão malditas que os filhos receberam de seus pais Jeová, Rafa Cura as feridas Feridas não tratadas que o tempo nunca vai curar Feridas que insistem em clamar Jeová, Rafa Cura o nosso lar Posso ver famílias restauradas na presença do Senhor Posso ouvir o som de festa no lugar da dor Posso ver profetas que caíram levantando outra vez Pra profetizar Jeová, Rafa Cura o nosso lar Jeová, Rafa Aleluia Vem, Senhor, com a Tua presença Vem com o Teu bálsamo de cura Sobre as nossas famílias Jeová, Rafa Cura as feridas Feridas não tratadas que o tempo nunca vai curar Feridas que insistem em clamar Jeová, Rafa Cura as feridas Ver profetas que caíram levantando outra vez Pra profetizar Jeová, Rafa Cura o nosso lar Jeová, Rafa Pra profetizar Cura o nosso lar Cura o nosso lar Jeová, Rafa Que haja paz outra vez Que o amor seja devolvido aos corações Cura o nosso lar Jeová, 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 cura as famílias Oh, aleluia! Ele é o Deus que cura as famílias